E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Adon E dessa vez, esse dia traz aqui o Old Dragons, que é um Adon bem legal de dragões Lembrando que eu vou deixar o link na descrição Lembrando que como é Adon, é para celular e também para Minecraft Windows 10, né? Para Minecraft Bedrock Basicamente, esse Adon adiciona algumas espécies de dragões E eu vou mostrar todas as espécies pra vocês E depois eu vou ensinar pra vocês como que faz pra domar e tudo mais, certo? Primeiro a gente vai ter aqui o Vanir O Vanir é esse daqui, ó, esse dragãozinho aqui, certo? Beleza? E aí a gente vai ter aqui o ovinho dele, que é esse daqui, ó Tá? Eu vou botar pra vocês verem, certo? E a gente vai poder chocar esse ovo Depois eu vou mostrar pra vocês como é que consegue os ovos dele Mas primeiro eu vou mostrar todas as espécies A gente vai ter aqui o Riontara Esse aqui é o ovo dele, certo? É esse daqui E esse aqui é o Riontara, é um dragão azul, né? Meio estilo aquático Depois a gente vai ter aqui o Winder Esse aqui é o ovinho dele E esse aqui é o Winder Que já é um pouquinho diferente, até o modelo dele também Cada um tem um modelo específico Eles são meio parecidos, mas eles cada um tem as suas características Depois a gente vai ter aqui o Pissing Pissing Esse aqui é o ovinho dele E esse é um dos mais bonitos que eu vi nesse addon É esse daqui, ó Certo? Olha só, ele é bem bonito Ele tem duas asas, tá vendo? Aqui é diferente das dos outros Por exemplo, esse daqui tem uma asa de cada lado Esse daqui tem como se fossem duas asas, ó De cada lado, certo? Depois a gente tem aqui o Zronir Zronir, acho que é assim, não sei a pronúncia dele Esse aqui é o ovo dele Eu vou mostrar pra vocês E é esse amarelinho aqui, ó Meio dourado Depois a gente vai ter aqui o Honbolt Que é um dragão verde Esse aqui é o ovo dele Eu vou sumonar ele pra vocês aqui E é esse daqui Depois nós temos aqui o Igta O Igta tem esse ovinho aqui E é esse dragão meio prateado aqui, certo? Tá todos eles indo pro mesmo lugar Depois a gente vai ter aqui o Tanrir Tanrir, sei lá Que é esse dragão aqui Que é verde, né? Verde com marrom E esse aqui é o Vanhir, certo? Depois nós temos aqui o Malinar Malinar, sei lá a pronúncia correta dele É um dragão branco Eu vou botar ele aqui pra vocês verem E é esse dragão aqui E por último dos dragões A gente vai ter aqui o Gosmal Esse ali é o ovinho dele E é esse dragão aqui Então o todo nós temos aqui Dez espécies de dragões Dez tipos de dragões diferentes, certo? Bom, algumas coisas aqui sobre os dragões Primeiro, o dragão selvagem é o único Que pode dar o primeiro ovo pra vocês O primeiro ovo de dragão Todos os dragões podem se reproduzir Tanto com os de sua espécie Quanto os de outra cor Então vocês podem reproduzir Tanto com o dragão vermelho Por exemplo, com Sei lá, um dragão azul aqui Certo? E também todos os dragões Podem ser alimentados Reproduzidos com todo tipo de carne No caso tem aqui, por exemplo O Bifecro Quando eles morrem Eles deixam cair O osso de dragão Que é do próprio Adam E também as escamas de dragão E cada dragão vai ter Seu próprio tipo de escama As escamas vão servir Pra vocês poderem fazer As armaduras, ok? Então cada tipo de dragão Vai fazer uma armadura diferente Depois nós temos aqui os ovos O primeiro é derrubado Por um dragão selvagem Eles podem ser coletados Se vocês quebrarem Se vocês estiverem na sobrevivência E começar a bater no ovo Vocês vão coletar E vocês podem colocar em outro Qualquer outro lugar Eles podem ser incubados Interagindo com o ovo Então se vocês estiverem No Minecraft de Windows 10 Vocês vão clicar com o botão direito Pra ativar o ovo Se vocês estiverem pelo celular Vocês vão usar o mesmo botão Que vocês usam pra abrir baús Então a gente vai interagindo aqui Interagindo com os ovinhos Pra fazer eles chocarem Uma vez que começa a eclodir Não pode ser interrompido Leva 3 minutos pro dragão Eclodir e nascer Então a gente tem que esperar aqui 3 minutos da vida real Pra eles começarem a nascer Então vou esperar aqui rapidinho E depois de passar 3 minutos Eu volto pra mostrar pra vocês Aí já começou a nascer o primeiro Os outros vão demorar um pouquinho Porque eu interagi com eles depois E assim que eles nascerem Vocês vão pegar qualquer tipo de carne E dar pra ele No caso eu vou dar aqui bife cru A gente vai dando aqui Até que ele faça corações E vocês podem interagir com ele também Com a mão vazia Pra fazer ele sentar Então eu vou domar aqui Cada um deles E fazer ele se sentar Tô domando cada um aqui Pra vocês verem Faltou só esse daqui Ah não, esse daqui já é Beleza Depois de vocês conseguirem domar Vocês vão poder fazer eles crescerem Certo? E poder tá Montando nele Eu vou fazer crescer Esse aqui de duas cabeças Esse aqui de bem diferente Vou fazer ele crescer Vai dando carne pra ele Até ele atingir O tamanho certo Ok Aí quando ele tiver desse tamanho Vocês já podem criar ele com outro dragão Por exemplo, tem esse outro dragão aqui Então eu vou interagir com ele Até ele crescer E até ele fazer corações Isso significa que a gente pode Fazer eles Botarem ovinhos Eu vou fazer ele Ficar em pé E ele já pode cruzar Pode ver que eles são de espécies diferentes Mas eles podem fazer filhotinhos Tá? Ó Já colocaram um ovinho aqui E eu posso fazer duas coisas Ou eu posso quebrar E coletar esse ovo Na sobrevivência E colocar em outro lugar Ou eu posso Chocar ele aqui mesmo Onde ele tá Certo? E aí vocês vão poder interagir Pra poder fazer ele sentar Se vocês só interagirem com ele Vocês vão montar nele Depois de adulto E aí vocês podem colocar uma cela Assim vocês já podem voar com ele Ó Ele tem um voo bem legal Ó Bem feitinho Certo? Ó Pra vocês conseguirem Aí pra cima Vocês vão apertar aí o botão De pulo Certo? E ele vai indo cada vez mais alto E pra descer É só parar de apertar o botão de pulo E apontar pro lado Que vocês querem ir Aí outra coisa Se vocês querem fazer ele sentar Quando vocês já tiverem Colocado cela E domado ele Vocês vão Abaixar Vocês vão agachar E depois interagir com ele Assim ele vai sentar Então é bem fácil Pra vocês poderem Utilizar os dragões Aqui ó Que eu já tinha um domado Que eu coloquei cela E tudo mais ó E cada um vai ter ali A sua celinha Bem bonitinha Pra vocês poderem usar Vou deixar o meu aqui Além dos dragões Que é a parte mais legal Do Adam A gente vai ter também Os frascos O frasco É esse item aqui Que é do próprio Adam Vocês podem estar Coletando o sangue Dos dragões E vocês podem melhorar Esse sangue aqui Que vai causar Alguns efeitos Quando vocês usam ele Ele vai fornecer Um minuto de força Quatro E vocês podem atualizar ele No suporte de poções Com redstone Então se a gente pegar aqui Sangue do dragão E a redstone Colocar o sangue aqui E a redstone aqui E o pó de blaze Deixa eu colocar aqui O pó de blaze Ele vai começar a melhorar Pra o sangue de dragão Certo? Eu poderia fazer dois Aqui ao mesmo tempo né E a gente vai conseguir O sangue de dragão Pureza 1 O sangue de dragão Pureza 1 Vai dar pra vocês Dois minutos de força quatro E um minuto de velocidade três Se vocês atualizarem Pro próximo né Vocês vão precisar Aí de Pó de pedra luminosa Então a gente vai pegar aqui O pó de pedra luminosa A gente vai precisar Do sangue de pureza 1 Vou colocar aqui E a gente vai conseguir Fazer o pureza 2 Aqui a gente já conseguiu O pureza 2 Antes de mais nada Eu esqueci Quase que eu esqueci De avisar pra vocês Pra coletar o sangue Precisa ter um dragão domado aí Vocês vão simplesmente Interagir aí Com o frasco vazio Ó E assim vocês vão coletar O sangue do dragão Pra vocês poderem usar E aí conseguindo O pureza 2 Vocês vão conseguir aí O efeito De três minutos de força quatro E dois minutos de velocidade Três Por um minuto Então a gente vai conseguir Vários efeitos legais Com o sangue dos dragões Depois a gente vai ter As espadas A gente vai ter Várias espadas Vocês podem Craftar todas elas Tá ó Tem várias espadas mesmo E Basicamente todas elas aqui Vão dar 15 de dano de ataque Então é bastante E por último A gente vai ter as armaduras A gente tem várias armaduras Aqui eu vou botar Só essa daqui Que é essa aqui Bem legal Tem um modelinho E tudo mais Mas a gente tem várias Aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem essa daqui Por exemplo Vou colocar só pra vocês verem Como é que fica Ó Uma armadura de dragão Bem legal Bem feita Certo? Mas bom pessoal Era basicamente É isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aqui Se vocês gostaram Por favor Já apoia com o like Se acabou Chegando no canal Já aproveita E se inscreve E ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos Se quiser Sugir de algum Adam ou mod É só pedir nos comentários Bom Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo